E agora, com essa cara toda pipocada. Gente, ele tá em minha cara, porque eu tô com as espinhas no meu rosto. Tá vendo? Tá. Tem que cuidar dessa olho aí, bonitário, tá baixo. Com certeza, porque eu tô me maquiando muito. Gente, eu tô com muita espinha agora. Minha gente. Olha. Olha. Vai ter remedinho, né? Minha gente. Você não cuida? Aí, passei pomada. Eita, Jet Pizza. Olha, ainda mandou os bonezinhos aqui. Me inspirou até fazer algo, viu, cara? Porque eu amo pizza. Eita, mãe. Coisa linda. Jet Pizza, tamo junto, família.